Oi gente, o nome do meu livro é a letra C de coelho, tá lá também, olha lá pra cima, vamos, 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 letra C de coelho, aqui, C, 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 caçada ao coelho. Caçada ao coelho, com a camisa verde, o calção preto e a mão na cintura, cebolinha começa a contar, sua mais nova aventura, os coelho, os colegas, curiosos. Curiosos, isso é assim, curiosos, ah, se você gostou essa tarde, curiosos, escutam, 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 escutam estar aqui, atentos, o plano, será que eles pegam o coelhinho ainda este ano? Ano. 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 Sai de um, um, um acúmulo, viu, viu, cebola, cebola, entrega as crianças, as coisas Que vão usar chapéus, capas, camisas, roupas, para ver, disfarçar Calças, calças, calças são, calças coloridas É um guarda-chuva, chuva, guarda-chuva Que ele vai servir para o cascão como uma luva O cartaz, assim, cartaz Mostra um caminho bem detalhado 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 Começando Descobrir do todos com a cortina da cozinha Ok E olha só, parte e essa Essa Agora vai ser essa Depois vai ser essa Correndo Quarto Quarto Abaixo do cobertor Que não cobertor Que não cobertor Que não cobertor Ali Ali Vai para 3, 3, dá ca-da-dei-da Ou então da mesinha de cabeceira Essa parte e com essa parte Junto essas duas para cá Essa vai ter que estar aqui Essa vai ter que estar aqui Um, dois Os colegas lá fora, sozinho, sozinho, vai conversar com a dentuça. Na calçada, até os outros, encontrarem. Encontrarem o coelhinho. E com cu... C-L-U... Clu? Clu. Vem. Concluírem. 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 Isso. Loi longa ca caçada Tem o da aqui ó Então vocês vão mostrar essa daqui Já mostrei Vamos ficar daqui ó A Mônica 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 Só falta mais Não pode Tudo isso Tá puxando Mas o plano não está completo Falto Calcular Como sair da casa E-C-A 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 Gorduchá Deixa pra lá E-C-A Gorduchá Chegar ao Quanto 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 Que o A-E Quarto Quarto Tô antes da hora e se ficar curiosa e olhar de olhar. Mas não tem ideia de olhar e olhar pela javela pela javela lá de fora. Aqui. Mônica com esse doido olho. A mamãe gosta mais desse bonito. Essa bolinha. Olha lá. Falta mais. Tem bastante empate. Só se com conseguirem tirar a mônica de perto. Esse plano infalível vai dar certo. Pronto. Deixa eu te mostrar. Aqui é as pessoas que fizeram as pessoas. Então foi isso pessoal. Dá muitos likes. Se inscreve no meu canal. Curte o meu vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.